O Cemitério dos Dragões Versão Brasileira Herbert Richards Protejam-se! Tony! Ah, essa foi por pouco. Se alguma coisa acontecesse a você, eu não sei, não. Faça alguma coisa! Meu Takabe não é tão grande como o seu! Mas funciona muito bem! Cuidado! E agora? O Mestre dos Magos disse que o fogo no gelo nos mostraria o caminho de casa. Vejam! O que estamos esperando? Vamos, pessoal! Quando eu chegar em casa, eu vou comer a maior pizza do mundo! Boa ideia! Vingador! Então, vocês derrotaram o gigante de gelo que eu mandei contra vocês. Mas não se livrarão de mim assim tão facilmente! Nós vamos virar sorvete! Quer dizer, casquinha! Depois será uma tarefa simples recuperar as árvores das profundezas da geleira! Façam alguma coisa rápido, senão ficaremos presos nessa geleira para sempre! Dá uma chance! Vamos! Vamos, pessoal! Pessoal, anime-se! Não é o fim do mundo! Puxa vida! Foi por pouco! Estávamos quase na nossa casa! Vejam depois, seu Takabe idiota! E você, vejam onde pisa! Tenha calma, calminha! O que é isso? Eu detesto isso! Eu não quero ficar mais neste mundo! Eu quero mamãe! Eu quero papai! Nossa casa! Meus amigos! Calma, meu querido! Calma! Calma! Tudo isso é culpa do Vingador! Devíamos fazer alguma coisa com esse cara! O Eric tem razão! Eu? É! E vamos fazer uma coisa com ele! Nós? Isso mesmo! A única chance que temos de sair deste mundo é acabarmos com o Vingador de uma vez por todas! Como? Ninguém consegue deter o Vingador, nem mesmo o Mestre dos Magos! Errado! Tem uma coisa que consegue detê-lo! Um dragão! Tiamat! Está louco? Você tem uma ideia melhor? É, foi o que eu pensei! Henk, você esqueceu! Tiamat é o dragão mais perigoso do reino! Como é que poderemos usá-lo para liquidar o Vingador? Nós daremos um jeito! Vamos embora! Ah, eu não sei não! Mas eu acho que isso vai ser perigoso! É melhor ficarmos de olhos abertos! Hã? Mestre dos Magos? Eu lamento que sua procura de um novo caminho para casa tem dado em nome! Talvez tenha uma melhor sorte no futuro! Mas agora, há um grande perigo adiante! O Duque das Trevas se apoderou da terra do... Espere, Mestre dos Magos! Nós só queremos ouvir duas coisas! Como o encontramos Tiamat e como o usaremos para vencer o Vingador de uma vez por todas! Agora escute aqui, meu jovem! Não deixe a sua raiva controlar você! O rumo que está tomando só leva... Só leva a ruína! Pois então, chegamos a isto? Tiamat vive onde os dragões vão para morrer! O lugar que é a fonte das suas armas! O cemitério dos dragões! E quanto a usá-lo para derrotar o Vingador? Sem enigmas! Diga-nos logo! Pergunte-me! Ele poderá ajudar? Ou poderá não ajudá-lo? Posso ir agora? Mestre, espere! Como chegaremos ao cemitério dos dragões? Você tem a resposta com você! Comece com você, jovem! Eu disse... Sem enigmas! Está bem, pessoal! Vocês ouviram! Vamos achar o cemitério dos dragões! É! Se acharmos Tiamat e o convencermos a nos ajudar contra o Vingador, o que faremos com ele depois que o prendermos? O que for necessário, nós faremos! Vamos embora! Mestre, não há sinal deles! O quê? Eles escaparam de novo! Mas esta será a última vez que escaparam! O que vocês acham que o Mestre quis dizer quando falou que temos a resposta do cemitério dos dragões com a gente? Ah, eu sei lá! A única coisa que eu sei é que este tacape está ficando cada vez mais pesado! Ih, esperem aí! Talvez seja isso que ele quis dizer! Nossas armas! Afinal, elas estão sempre com a gente, não é? E ele disse... Comece com você, jovem! É, vale a pena tentar! Nós temos tempo! Seu tempo acabou! Cuidado! O Vingador está maluco! Dêem todas as armas agora ou aguentem as consequências! Ai, ai, ai! Estou aqui! Descansa! Esperem! E onde? Oni, onde está? Não! Oni! Para trás! Me soltem! Eu tenho que ajudar Oni! Oni, eu já estou indo! O papo espere! Vem, cobertura! Seu sentimentalismo tolo vai lhe custar muito caro, menino! E eu estou aqui! Bobby, eles que são os que derrotam! Erick, saiam daí! Ah, puta! O dedo está desabando de pressa. Não tem saída. Estamos presos. Está muito machucada. Bom, eu tenho certeza de que... Diga a verdade. Acho que ela está muito ferida. Rony. Lamento, Bob. Não lamente por mim, Sheila. Lamente pelo Vingador. Mas o que é isso? É o Vingador. Ele está destruindo a rocha para tentar nos pegar. Ótimo! Eu estou pronto para ele. Isso já é um consolo. Onde está o Mestre dos Magos quando precisamos dele? Tenho o pressentimento de que estamos sozinhos desta vez, Eric. Se pelo menos achássemos um cemitério dos dragões... Esperem. Ainda não estamos derrotados. Podemos usar nossas armas para achá-los. Isso mesmo. O Mestre dos Magos disse que eu começasse a usar a minha. Muito bem. É agora! Nossa! O que é isso? Vejam! Vejam só! Está ficando maior! O que eu faço? O que eu faço? Eu não sei. Mas é melhor fazer logo. O que eu faço? Agora é contigo, Bob! Não! Afasta-se de Huni! Bob? Não! Não! Venha daqui! Acho que eles foram embora. Mas para onde? Encontrar a Amate! E agora? Agora, vamos achar a Amate! E como é que vamos saber? Qual desses é ele? Simples mundo! Será que ele vai me ajudar! Hum... engraçadinho! Puxa, ainda bem que não são tão grandes assim. Puxa, que são muito grandes! Então é daqui que as nossas armas vieram. Talvez a gente possa usar uma destas contra o Vingador. Você viu isso? Isso não parece uma arma. Para que será que era usada? Acho que usavam na banda de música. Talvez não. Eu não ouvi isso. Isso eu também não ouvi. É o Tiamat. Vocês invadiram o cemitério dos dragões. Espere, Tiamat. Você tem que nos ajudar. Vamos por cima. Está vendo só, Ren? Você conseguiu enfurecê-lo. Talvez isso faça você me escutar. Por que as armas estão tão poderosas? Cuidado. Vamos fugir de praça. Não, viemos longe demais para desistir agora. O que houve com nossas armas? O que quer que seja não é suficiente para deter Tiamat. É, ele é pior do que o Vingador jamais pensou em ser. O que vocês sabem do Vingador? O mestre dos magos disse que você nos ajudaria a derrotá-lo. É sim, Tiamat. Só você pode destruí-lo. No cemitério dos dragões. Suas armas são mais fortes do que... O Vingador. É, ele tem razão. Podemos fazer isso. Mas tem que enfrentá-lo aqui. E aí poderei ajudá-los. O que vamos fazer agora? Acho melhor esperar. Infelizmente, eu não posso fazer nada, Uni. Exceto fazer o Vingador se arrepender. Bob, eu estou preocupado com você. Nenhuma criança da sua idade devia odiar tanto alguém. Foi como eu disse antes, Hank. Não se preocupe comigo. Preocupe-se com o Vingador. Eu preciso ter aquelas armas. Somente elas se interpõem entre mim e o domínio total do universo. Tiamat! Você terá a sua chance de ficar com as armas no cemitério dos dragões. Como será que isso aqui funciona? Que esquisito. Parece que está vivo. Não se parece nada com uma arma. Por falar em armas, preparem as suas. Era isto que estávamos esperando. É mesmo. O que nós estávamos esperando. Levantem-se. Levantem-se. Mas o que ele está querendo? Afinal de contas, nós já estamos de pé. Nós não. Eles. Vamos à luta. Ah, esse Vingador não é de nada. Ele está com medo de lutar com a gente. Espere até ele ver o que nossas armas podem fazer. Aqueles sacos de ossos vão ver só. Tenho certeza? Olha só para eles. Parece que não comem as semanas, coitadinhos. Isto vai ser tão fácil como destruir o pequeno unicórnio. Pony! Você quer mágica? Então eu lhe darei mágica. Presto, você conseguiu. Ele deveria ter feito o curso de defesa pessoal. Este será o fim de vocês todos. É o que você pensa. Este é o fim para você. Agora é você, Hank. O que vai fazer? O que vai fazer? Por que não acabou comigo? Posso saber? Se eu fizesse isso, não seria melhor do que você. Nós o derrotamos e sabe disso. Você entendeu, Vingador? Não fiz isso por você. Fiz isso por nós. Mas e a Uni? O que vamos fazer? Anime-se, amigo. Nem tudo neste cemitério tem relação com a morte. Tune! Você está melhor! Levante-se, meu filho. Eu não entendo para onde ele foi. Para o nosso reino. E nós também. Mestre dos magos, e agora o que acontece? Isso é com você, jovem. Mas saiba disso. Você já deu o primeiro passo para casa.